Já faz praticamente uma semana que os totes do campeonato francês saíram. E até o momento estou zerado em Messi, Mbappé e Neymar. Tirei alguns totes francesão, sim, mas foram jogadores aí que, tipo, eu não queria muito. Tudo bem, foi da hora testá-los, mas eu quero esses três aí que eu falei, pô. Será que é difícil conseguir? Eu sei que o Messi, muita gente não curtiu a cartinha dele porque teve mais overall que o Mbappé. Teve 98 de over. Ele é atacante igual o Mbappé, se eu não me engano. Então o que eu vou fazer aqui nesses capitães? Cara, eu vou pegar o Salah que ele vai... Será que eu gasto ponta direita com o Salah? Eu pensei que ele ia para o banco. Então eu vou pegar o Naigolan, para a gente não gastar essas posições aqui, tá? E vamos de atacante! Sem totes, sem Mbappé, sem Messi, quer dizer, com totes. Mas com o Dauglash. E o Dauglash? Vamos falar sério aqui, gente. O Dauglash com essa fotinho, ele é charmoso, tá? Charmosinho, ali ó, boininha, segurando seu troféu. Ele não quer guerra com ninguém. Julgo que é uma das cartinhas mais legais do FIFA pela foto. Ele tem 5 de finta, 5 de perna ruim. E é um baita jogador, né? É um ritmo interessante, finalização, condução. Então vai vir para o nosso time. Já de ponta esquerda, sem Ney, mas com Ronaldinho Gaúcho, Aikon, totes. De Aikon a gente está bem. Agora a ponta direita. Não tem como vir o Messi, que eu... Até tem, né? Mas não o Messi e totes. Tudo bem. Vamos deixar ele de lado. E vamos focar aqui, mano. O Rodrigo totes é muito bom, né? Então eu não vou pegar esse Rodrigo. Eu vou de Antony. Até que está com início interessante, tirando o Naigolan que está perdido, né? Naigolan ali perdido do nada. Ó, totes do francês, Sissoko. Ótimo, cartinha linda, maravilhosa, né? Mano, jogador muito interessante mesmo. Ataque defende, mas a defesa é seu forte. Ele tem vários atributos acima de 90. Vem para cá fazer a volança. Você vai correr por todo mundo, pode ter certeza. E o outro meio campo central, vamos de Modric. Mas depois a gente tem que tirar o Thiago. O Thiago, o Modric tem umas cartinhas melhores. Até o Thiago tem também, mas a do Modric é muito melhor. Então eu deixei o Modric fora dessa. Zagueirão, temos Gavardiol. Temos um totes aqui, o Thiago Silva. Vou de Gavardiol. Se bem que eu acho que esse totes eu peguei em outro draft, ele foi bem pra caramba, tá? Ele é brabinho, mano. Eu acho que vou com ele até. Vamos com esse cara aqui. O Tambacti. Acho que é isso que fala? Como é que é? Tambacti. Respeita o Tambacti. Respeita que ele é brabo. Mais um zagueiro. Aqui não foi tão legal. Vou pegar aqui o nosso amigo holandês da Inter. E na lateral, hein? Na lateral a gente tem boas opções, mas não veio nenhuma delas. Aí é triste, rapaz. Aí eu choro, né? Munier. Eu e Munier vamos chorar abraçadinhos. Na esquerda, Delete. Não queria, mas tá bom. Mas Delete ainda é bonzinho, vai. Vamos fechar o time titular com quem? Cobel. O Cobel é interessante. O Cobel é interessante. Ele sabe o que faz, tá? Temos aqui um, dois, três totes, né? Mas o objetivo é o Ney, Mbappé e Messi. E tá longe. Nossa senhora, que foi bonito. Mais um Icon Titan e o Cobel foi pro banco. Eita! Aqui eu tava precisando de gente boa. Ou eu garanto minha lateral ou eu garanto minha zaga. Eu vou garantir minha zaga. Opa, Meccano. Porque lateral eu ainda posso usar até esse holandês aqui. Ou vai vir um jogador agora melhor. Raquem. Nossa senhora, mano. Isso que veio o Van Dijk, né? Na boa. Raquemizinho, que a zaga já tá fechada. Coisa linda, hein? Coisa linda. Ficou interessante. E agora? Bernardo Silva. Cartinha de aniversário do Bernardo Silva. Vamos botar ele aqui. Tinha um paquetá também que era interessante. Mas vamos de Bernardo Silva aqui. Ele faz meio campo central também. Boa. A gente precisa de mais um meio campo central. Um ponto à direita é melhor que o Anthony. E é claro, os totes que eu quero. Neymar, Messi e Mbappé. Kudos! Venha pra cá. Oxi, veio o Mbappé, tá? Não é o Mbappé que a gente queria, mas veio. E esse Mbappé joga de meio campo direito. Daria até pra botar lá na direita se a gente... É, eu acho que fazer isso mesmo, tá? Vamos botar o Mbappé lá na direita. E, cara, queimamos o Mbappé e totes, mas a chance de tirar ele seria muito difícil. O negócio é Neymar e Messi. Neymar, totes e Messi. Vem, vem, Muciala. Vem todo mundo e não vem os caras, mano. Muciala também joga de meio campo central. O que eu falei? Lá no início do draft que o Cissorco ia correr pra todo mundo? Não errei. Porque, olha só, muito ofensivo, muito ofensivo. O único defensivo é o Cissorco. Ele vai ter que se desdobrar. Mas ele é brabo, confia nele. Ah, aqui foi só pra gente fingir que fez, né? Mais dias mesmo. Três cartinhas. Bora, bora. Três cartinhas. Ah, mano. Quando vem aquele... Messi e totes, mano. Messi e totes. Tadito. O Neymar, ele não tem esse brilhinho ao redor. Porque ele é moments. Mas é uma cartinha absurda. Ó, vamos fechar com o Caprari agora. Última cartinha. Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem. Nada de Ney. Nada de Neymar. Pô, eu posso pegar até o Robertson, né? E botar o Delete ali pra vazar. Delete é mais defensivo. Ou eu pego o Cantona, que sempre é muito brabo. Tem até o Theo Hernandes. Mas aí o Ronaldinho Gaúcho lá é difícil tirar a vaga dele. Será que vamos de Cantona? Quem vocês escolheriam? Confiariam no Delete ou vão de Robertson? Ou de Robertson, vai? Cantona, a gente tá bem de ataque. Olha, não conseguimos o totes que eu queria, mas o draft deu muito bom. Inclusive, se liga nessa classificação, né? 92. Foi alto o negócio. Foi alto. Eu acho que o time titular tá bem legal, né? A cartinha mais baixa aqui são duas. É três, na verdade, né? O Anthony, o Zagueirão e o Robertson. Mas aí o Anthony vai pegar banco do Mbappé. E a galera aqui sempre fala, né? Nossa, que agonia ver o entrosamento assim baixo. Desculpa. É só isso que eu tenho que falar pra vocês. Vai ficar baixo de novo. E pra variar, nenhum treinador ajudou a gente. Vamos confiar nesse dauglis charmosão com Ronaldinho Gaúcho, Aikon Tote, Musiala, Hakimi e Mbappé. Sendo nossos totes do coração, mas não tem problema, a gente vai continuar caçando. Nossa adversária aí. Ok. E começou, hein? Já veio ali pedalando com o Di Natale. Tocou errado esse soco aí, ó. Fala dele agora, hein? Mbappé já... Ai, Mbappé. Boa, Mbappé. Nossa, o passo horroroso. Marcação dupla aqui, hein? Boa. Calma esse socão. Ronaldinho deu uma puxada sinistra. Ai, 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 mano. Bernardo, você vai fazer um toque agora horroroso e me quebrou, né? Ó, que bola perigosa. Girou. Fala do Cacilhas. Usamento. Ai, nossa, essa bola aí, mano. O cara botou o Neymar, eu acho. Será que é o Neymar totes, mano, que ele botou? Com a Meca. Ê, Cristiano. Vai se criar aqui não, cara. Vai se criar aqui não, mas ganhou uma faltinha, né? Lá vem o Ney. Olha a batida. Nada. Ronaldinho tentou. Deplou bem o Ronaldinho, ó. Ó o Dalglish. Deu uma girada bonita. Fechou a marcação. Eita, eita, eita. Eita. Eita, o Mucciala tentou, não deu. Boa, Mucciala. Dalglish. Ronaldinho. Ai, que defesa, mano. Bernardo Silva. O goleiro pegou firme. Rapaz. Ai. Tomou o gol da carta mais charmosa do FIFA. Simplesmente isso. Boa bola. Ronaldinho consegue o domínio. O zagueiro foi bem agora. Vai impedido. O time dele não era tão bom, né? Mas ele mexeu no time, botou acho que Pelé, Eusébio e Neymar, tá? E aí ficou um time bom. Tem um bapê, escapa. Deixa no chão. Ai. Não, 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 não. Viajei. Ronaldinho. Nossa, Lohri. Esticou esse braço lá atrás, hein? Descanteio. Dalglish. O Dalglish é um monstro. Deixa jogar, não. Não, 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 não. Só faltava tomar um gol assim pro CR7, né? Nada contra o Cristiano, mas aí não, né? Olha o Ney. Ele levou. Tocou atrás. Boca, Sirius. Olha o Cris. Caramba, quase que a gente tomou, mano. Fui olhando, fui olhando. Quando viu, o Xenon já tava lá dentro da área. Boa jogada. Ronaldinho Dalglish. Aí, manda ler uma bike. Cara, ele errou o passe, deu certo, mas aí... Tira daí. Cacilhas. Boa. Nosso time piorou depois dos 2x0. Ai, tomamos. Poxa, mano. Tava demorando, né, gente? Tava demorando aí, pô. Bola sobrou no pé do Ney também, né? Vacilo total, né? E o Ney Tots aí, ó. Não perdoa. Vamos lá, hein? Não podemos amolecer. Senão o cara vai empatar. Ele melhorou muito depois que a gente... Eita. Tá aí não, né? Como eu falo, ele melhorou muito depois que a gente fez os 2x0. Boa, quebramos essa linha de marcação dele. Jogadaça. Jogadaça. Ai, Dalglish. Demorou um pouquinho, perdemos o gol. Hum... Vamos tomar. Nossa senhora. Ele errou o passe e deu certo, mano. Ele errou o passe e deu certo, cara. Ele passou em cima do meu jogador. A bola ainda foi pro Cristiano. Esse cara tá me provocando pela comemoração. Beleza. Ronaldinho. Toma, toma, toma. Vamos lá. Vamos devolver a provocação. Vamos devolver. Chama todo mundo. Chama todo mundo. Comemora um pouquinho. Provocou, toma. Mbappé botou na frente. Mbappé. Uh, pra fora. Não, mano. Como que perde, velho? Eu já tava comemorando, mano. Que droga, velho. O Ceala solta pro Mbappé. O Bernardo Silva. Golaço. Golaço. Peraí, deixa eu dar mais uma provocadinha. Mais uma provocadinha. Só mais uma. Só mais uma. Juro que parei. Juro que parei. Só não panta uma gol assim, gente. Não, pô. Não. Ele vai pro... Qual agora? Cara, ele saiu no meio campo e simplesmente ninguém conseguiu parar o Neymar. Ah, é doideira, né? Vou tomar um empate, quer ver? Tá escrito. FIFA é assim. Te dá alegria e depois ele tira. Boa. Ó. O que que eu falei? Quase tomei. Quase tomei. Tá, o Glech. Uh. Eu falei que era a última vez. Tá bom. Só mais uma. Só mais uma. Ele que começou com isso. Ele que começou com isso. Tem que cuidar lá do Neymar, mano. Ele vai tocar pro Neymar e vai sair correndo. Ô, Cristiano Ronaldo. Ele dá uma segurada. O Mbappé agora foi bem, ó. Foi encher o saco do Neymar. Não deixou ele dominar, pelo menos. Mesmo assim, a bola ficou com o cara. Hakimi. Ih, olha o Neymar. Lá vem eu de novo. O Americano agora alcançou, mano. Não, né? Não, filho. Não. Boa jogada. É, amigo. Ele começou provocando, não pancou e acabou perdendo o jogo. Mas jogou bem, tá? E foi um jogo pegado, mano. E o Neymar Totes dele, hein? Me provocou com o Neymar Totes, mas não teve jeito. E esse cara, o mais charmoso, meteu três gols. Dalglish. Respeitem o mito. Tamo junto e até o próximo vídeo.